Após sofrer ataque de haters lá no seu Instagram, a Giovanna Chaves recebe apoio dos seus fãs. É o seguinte pessoal, Larinático e Larinática é uma coisa, esses são fãs sadios da Larissa Manoela. Mas todo grupo de fã, a gente sabe que tem uma parte que não é tão sadios assim, não é? E esses que as pessoas chamam de Lariquides seriam fãs da Larissa Manoela, mas é uma turminha que gosta mais de ficar entrando nas redes sociais de outros artistas e ficar comparando com a Larissa. Gostam de ficar falando mal das outras pessoas, criando treta, não é? E eles continuam entrando lá no Instagram da Giovanna, como vou mostrar a seguir. Olha aí, olha só, ridículo, imitando a Larissa Manoela oficial, só foi a Lara inventar sonhos de Lari, que você inventa contos da Gi. Não liga pra esse bando de Lariquides que ficam dizendo que você tá imitando a Larissa, você é linda, merece tudo o que está acontecendo contigo, você merece isso e muito mais. Concordo totalmente, não gira em torno da Lari, muito menos do João Guilherme, ela tem o direito dela, como todo mundo. Tá vendo? Fã aí defendendo a Giovanna, dizendo, linda, não liga pra essas ridículas que ficam falando que você tá imitando a Lari. Não sabia que só ela podia ter festa de 15 anos, são tudo bando de recalcada, postou ela aí. Olha só, o vestido da Lari foi muito diferente da Giovanna e querida, ela faz o que bem entender, a festa é dela. Ela falou de vestido diferente também, acho, acho que a Giovanna tá super original, não tá imitando não, tá? E é o seguinte pessoal, não foi só no Instagram não, foi no Facebook também, vou mostrar pra vocês a seguir, comentários feitos publicamente no Facebook, vou deixar até o link pra quem quiser conferir lá na foto. Diz assim, Gi, não liga para os Lariquides, uma famosa fazer festa dos 15, tá imitando a Larissa. Nos poupe Lariquides, a Larissa não é o último biscoito do pacote, deixem ela em paz, por favor. Gi, não ligue para os Lariquides que ficam inventando bobagens e mentiras para te magoar, só falta eles inventarem que você está copiando o cabelo loiro da Larissa. E a terceira diz assim, olha só, achei tendência, não é porque sou Larinática que não posso gostar da Gi, eu também sou fã da Lari, mas ela não tá imitando a Lari. Então acho assim, gente, o pessoal continua defendendo a Giovana Chaves, sinceramente, eu acho que todo hater que fica entrando nas redes sociais da Giovana, pra ficar comparando, pra ficar falando mal, primeiro que eu acho que a Giovana Chaves não tá ligando pra vocês, tá? Ela postou essa foto aí em Manaus, olha só, ela tá curtindo, aproveitando a vida enquanto vocês estão hateando, né? Hateando, que significa odiando, acho que isso não leva a lugar nenhum. Ela só tá querendo fazer a festa dela, tá só querendo ser feliz, vocês eu acho que estão perdendo o tempo de vocês e isso é uma atitude infantil, é uma atitude feia mesmo, não é? Deixa a Giovana em paz, tá aí ó, tenho um convite pra você, assine o meu canal e venha pra minha festa, o recado da Giovana Chaves no Facebook, confere aí a seguir. Quer participar da minha festa de 15 anos? E que tal, todos os dias assistir episódios incríveis que mostrem os detalhes e os preparativos do meu vestido? A minha rotina e até mesmo assistir a festa ao vivo? Fala sério, é demais, não é mesmo? Acesse o site, faça logo a sua assinatura e concorra a um convite exclusivo para o dia da festa. Eu vou estar aqui esperando por vocês, é o meu maior sonho se tornando realidade e você é o meu grande convidado. Pessoal, não deixe de deixar nos comentários a sua opinião sobre essa treta que os haters ficaram criando lá no comentário, o que vocês acharam da defesa também dos fãs da Giovana e veja seguir um pedacinho da live que ela fez, ela colocou assim, dia puro glamour lá no Facebook, tá? Então, se você quiser saber mais informação da festa da Giovana Chaves, que vai ter vídeos exclusivos, vai ter transmissão no dia da festa, vocês entram no geovanachaves.com.br e que lá tem informações de como vocês podem ter acesso a todas essas informações super legais e inéditas, tá bom? Confira a seguir aí no vídeo a live da Giovana e não deixe de comentar no vídeo. Tchau, pessoal! Ai, meu Deus! Tá começando a chegar! Olá, pessoalinhas! Calma aí! Posso apoiar aqui? Dá pra apoiar? Calma aí, gente! Ai, não, não fica muito bom, né? Deixa que eu segure. Vira aqui o lugar. Não, se for melhor. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha onde eu estou! Será que alguém vai conseguir adivinhar? Eu vou mostrar uma parte pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão descobrir onde eu estou. Vou virar a câmera pra vocês verem, hein? Onde eu estou? Alguém aí vai arriscar? Galera, eu estou aqui na casa da Academia de Estrelas. E hoje eu vim ensaiar com as minhas belas... Eita! Pro meu show desse final de semana, no Rio de Janeiro. Eu estou super ansiosa. Na verdade, eu vou cantar numa festa de uma menina super especial. E, na verdade, ela ainda não sabe. Ou seja, vai ser uma surpresa. Espero que ela não tenha... Espero que ela não esteja assistindo essa live, né? Já pensou? Micão! Enfim, eu prometi que eu ia fazer uma live todos os dias pra vocês, pra contar alguns spoilers sobre a minha festa. Algumas coisas inacreditadas que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E hoje não podia ser diferente, não é mesmo? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a playlist do meu aniversário. Na minha playlist, vocês sabem que eu sou super, hiper, mega fã do Justin Bieber. Então, na minha festa não pode faltar músicas do Justin Bieber, né? Que músicas vocês querem que toquem na minha festa? Tendência, não é? Então, vai tocar Justin Bieber, muito Luan Santana, que eu amo. E como eu sou uma menina bem eclética, assim, eu quero que toque um pouquinho de tudo. Então, Luan Santana, Justin Bieber, MPB, eu quero que toque um pouquinho de tudo. Mas é claro que em festa tem que ser música animada, né? Não pode ser música triste, deprê, música do... Sonora da valsa, né? Porque na balada a gente tem que soltar a franga, né, galerinha? Tem que botar pra quebrar. Enfim, mas eu não vou poder mais dar nenhum spoiler, porque vocês têm que se inscrever no G15. E falar nisso, já começou a pré-venda do G15, então vocês já podem se inscrever. Então, acessem o meu site www.jovanachaves.com.br e se inscrevam já. Tá muito legal e todos os dias tem vários episódios inéditos que vocês podem conferir. Lá vai mostrar um pouquinho de todos os detalhes do hashtag Contes da Gi. Desde a preparação dos meus vestidos, ou seja, vocês vão poder conferir a cor do meu vestido. Vocês têm noção disso? Toda debutante esconde antes da festa a cor do vestido, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Afinal, vocês são muito importantes pra mim e eu quero passar esse tempo com vocês. Tchau, tchau.